Pessoal, para você que está aqui presente, seja muito bem-vindo. E agora, nesse momento, a gente vai falar, caminhando para o encerramento da nossa disciplina, vamos falar um pouquinho, relembrando os conceitos de Elisa, um pouquinho de hipersensibilidade, e algumas doenças que nós tratamos diariamente dentro de laboratório, envolvendo IgG e IgM. Bom, a gente vai falar sobre isso nessa aula de hoje, ok? Pessoal, na aula passada, a gente falou sobre conceitos de autoimunidade, falamos de diagnóstico, do lúxio extrematoso sistêmico, falamos do imunodiagnóstico da doença reumatoide, a diferenciação de uma artrite reumatoide com uma artrite gotosa por outras doenças que envolvem articulação. A importância do imunodiagnóstico do fator reumatoide para estar auxiliando no bom diagnóstico dessa doença. E na aula de hoje também, falando de diabetes autoimune, na aula de hoje não vai ser diferente, a gente também vai colocar clínica, aproveitando aí o conceito de imunologia clínica que vocês já têm, de certa forma, construído durante todos os períodos que vocês já chegaram até aqui. Então, para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente trabalhar um pouquinho em relação a esses conceitos. Como você já acompanha aí, a minha tela do imunodiagnóstico, não é? Quando eu estou falando de imunodiagnóstico, pessoal, a gente vai falar de Elisa, só queria relembrar um pouquinho sobre esse conceito aqui, os principais anticorpos que a gente tem, certinho? Então, pessoal, os principais anticorpos aí presentes dentro desse conceito que eu quero apresentar para vocês estão aí a classe imunoglobulina da classe M, imunoglobulina da classe G, imunoglobulina da classe A, imunoglobulina da classe E e imunoglobulina da classe B. Estes são os cinco principais tipos de anticorpos presentes na nossa circulação como proteína plasmática. Eu quero que você se recorde aí da constituição do sangue, aonde nós temos ali sempre uma porção celular no sangue, porque o sangue é um tecido líquido, ok? E dentro dessa porção celular do sangue, nós temos aí também aquela porção plasmática. E dentro dessa porção plasmática, 90% é água, 10% são proteínas plasmáticas, aonde a proteína é mais abundante, com certeza é a albumina, certo? Depois disso, nós temos alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, que são proteínas, querendo ou não, envolvendo em quadros clínicos inflamatórios, regulatórios. E depois nós temos também as imunoglobulinas, aonde a imunoglobulina mais abundante no nosso suro, ou no nosso plasma sanguíneo, é essa daqui, ó. A imunoglobulina, nós chamamos de imunoglobulina gama, ou IgG, certo? Tá? Depois nós temos aí a IgM, IgA, IgE e IgB, certo? Lembrando só um pouquinho, né, da onde que vem essas imunoglobulinas. Primeiramente, todas essas imunoglobulinas aqui, elas são produzidas por uma única célula que nós já conhecemos ela aí, né, seja na hematologia, seja na psicologia, na histologia e até na imunologia, nós já ouvimos falar dela, que é o linfócito B, tá bom? Então, o linfócito B, pessoal, é a única célula capaz de produzir anticorpos, certo? E aí, o primeiro anticorpo, quando eu ativo o linfócito B, né, o primeiro anticorpo que aparece na produção é o IgM, tá bom? Que é um anticorpo aí pesado, um anticorpo que tem cinco pontos de ligação, tá? Então, ele tem uma estrutura que lembra muito uma estrela, né, então ele tem essa estrutura assim, ó. Então, são cinco anticorpos unidos por uma estrutura central que nós chamamos de J-Chain ou J-Cadeia, tá? E as suas porções variáveis, né, ele consegue aglutinar rapidamente, ele consegue atacar rapidamente e por isso que ele é o primeiro anticorpo a ser produzido. É um anticorpo que não tem, né, pretensão de memória, mas acabou de entrar um antígeno qualquer, né, na estrutura proteica humana, seu organismo, obviamente, vai gerar uma resposta imunológica, certo? Essa resposta imunológica, ela passa por fagocitose, promovida por neutrófilos e monósposos. Depois, uma parte dos monósposos vão apresentar esse antígeno para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4 vai receber esse antígeno, né, perceber que não faz parte da minha constituição proteica e logo em seguida ele vai fazer o que, pessoal? Ele vai ativar uma resposta imunológica, né, e essa resposta imunológica vai ser ativação do linfócito B e o linfócito B, por sua vez, ativado mediante essa apresentação de antígeno que a ele foi feita, ele vai começar a produzir a primeira classe de anticorpo que nós chamamos de imunoglobulina M ou simplesmente IgM, tá bom? Essa imunoglobulina M, pessoal, ou IgM, como nós conhecemos popularmente, é o primeiro anticorpo que vai ser produzido pelo linfócito B e ele tem justamente essa estrutura aqui, olha, né, uma estrutura de ataque, aonde ele consegue, pela sua porção variável, né, aglutinar, neutralizar, opcionizar vários antígenos de uma só vez. E é por isso que ele é tão importante aí nesse combate, né, em primeira instância. Lá em seguida, ali passados uns dois, três dias, no máximo, é o linfócito B, né, que ele troca de cadeia e começa a produzir, né, esse anticorpo que nós chamamos de imunoglobulina G ou gama globulina ou IgG, simplesmente assim. E aí começa-se, então, a produção de IgG, tá bom? E aí permanece essa produção de IgG até a pessoa vencer a doença e vai ficar como recordação ou memória, né, a presença dessa imunoglobulina por um longo período de tempo na circulação. Então, trocando em miúdos, o que significa dizer isso clinicamente? Significa dizer que se eu colher o seu sangue hoje, né, e dosar imunoglobulina M, você está com a doença nesse momento. Você só produz imunoglobulina M ali nos dois, três dias da primo-infecção, vamos falar dessa forma. Apresentou antigo, começou a produção de anticorpos, o primeiro anticorpo que vai produzir é o IgM. Então, se eu dosar qualquer anticorpo em você hoje e encontrar IgM, significa dizer que você está com a infecção, tá bom? É naquele momento, por exemplo, você está com sinais gripais, não é? Tosse, coriza, mal-estar, aí nessa época você já fica neurótico, né? Meu Deus, será que eu estou com H1N1? Será que eu estou com gripe comum? Será que eu estou com influenza B? Ou será que eu estou com algum tipo de SARS-CoV-2, né? Porque esse vírus, o COVID, ele é um vírus de resfriado comum, né? Mas essa mutação do SARS-CoV-2, ele é o quê? Um vírus responsável pela... A manifestação da síndrome respiratória aguda, entendeu? É um pouquinho mais complicada. Aí você já fica. Estou com sintomas gripais? Será que eu estou, né? Com qual dessas possibilidades? Gripe comum, resfriado, uma gripe mais forte, como é o caso da influenza A e influenza B, ou um resfriado um pouco mais desastroso, que é o caso da COVID-19. Nesse sentido aí, para fazer o diagnóstico diferencial, você tem que procurar um auxílio médico, fazer aquele suave de nasofaringe e colher um sangue, né? Para também fazer uma sorologia, certinho? IgG e IgM. A pessoa ouvi falar que para SARS-CoV-2, o IgG e IgM, se manifesta depois dos 14º dia de sintomas. Sim. Mas gripe, não. Então, querendo ou não, você tem que colher o sangue para fazer o diagnóstico diferencial para saber se é gripe A nessa época, tá? Se for, por exemplo, lá para agosto e em diante, já não tem mais tanto caso de gripe assim, né? Então, no começo do ano, que chove muito, o médico fica para fazer o diagnóstico diferencial. Será que isso aí é bengue? Porque também dá mal-estar, vômito, diarreia, né? Dor no corpo. Aí o diagnóstico diferencial que sempre chega no laboratório é IgG e IgM para a dengue, né? O pesquisa de IgG e IgM para a dengue e o suave nasal para SARS-CoV-2. E aí, nessa época agora, continua dando um pouco de caso de dengue, mas vai diminuir por causa da estiagem. Quando chegar lá, no finalzinho de junho, julho, né? Maio ainda dá muito dengue, mas junho, julho, já secou muito, não tem tanto mosquito circulando. Então, os casos de dengue diminuem, em contrapartida, aumenta as doenças de conflito respiratório. Aí entra H1N1, a influenza B, aí o médico simplesmente quer falar assim, não, isso aqui já não tem sintoma de dengue, já tem sintoma de gripe, e aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a pedir IgG e IgM para influenza A e B e o suave de SARS-CoV-2. Está vendo que sempre precisa de um diagnóstico, sorológico. E aí, obviamente, que o médico vai ter condições, nessas circunstâncias, de diferenciar. se encontrar IgM para dengue, significa que aquele sinal e sintoma é dengue. Se encontrar no plasma IgG e IgM para influenza A, H1N1, significa dizer que aquele sinal e sintoma é do influenza A. se encontrar IgM para empoenza B, que a cepa aí é magata ou a cepa vitória, significa que a pessoa está com empoenza B. E se não encontrar IgG e IgM, pode ser que aí a resposta esteja no suave. E se encontrar tudo negativo, professor, gripe comum, não é? Então, aí o diagnóstico se fecha. Não precisa fazer uma sorologia para gripe comum. Até para uma doença, infecção autolimitada, que você cura em casa, sossegado. Então, dentro desse princípio aí, gente, a imunologia clínica, ela elucida, né? Ela permite um diagnóstico diferencial que não deixa a pessoa simplesmente a ver na vivo. Quando a gente estudou no início dessa matéria aqui, proteína C reativa, né? A gente percebeu que pelo valor da proteína C reativa, o médico começa a suspeitar de uma doença viral ou de uma bacteriose, né? A gente viu naquela ocasião que quando a proteína C reativa ela estivesse entre valores, né? De 5 a 10, umidades ou miligramas por decilitro, você poderia ser desde uma gengivite até um resfriado comum. Agora, se ficasse ali entre 10 a 20, você poderia ser uma virose qualquer. Então, por isso que já não vai ter muito diagnóstico do médico, né? Quando ele vai prescrever o quê? Uma sorologia diferencial, por exemplo, certo? Agora, se tiver uma coisa acima de 20 miligramas, aí ele já começa a suspeitar de quê? De uma bacteriose, né? Então, pode ser uma infecção bacteriana, né? Por exemplo, uma pneumonia por estreptocococcus, pneumonia, né? Infecção de garganta por estreptopiógenes, certo? Então, aí ele já vai solicitar uma cultura de escarro, já vai nortear o diagnóstico dele para outras partes da microbiologia, por exemplo. Se é bactéria, é a microbiologia que vai resolver. Se é vírus, é a imunologia clínica que vai resolver de uma forma bem rápida para mim, tá? É por isso que você sempre vai ver ali nas prescrições dos médicos, né? Um hemograma completo, sempre, você pode perceber, hemograma completo, uma proteína C reativa, tá bom? Isso aqui para nortear, né? Exatamente isso que eu estou falando aqui. O hemograma, a gente percebe se tem neutrofilia, se tem linfocitose, se tem plaquetopenia ou não, se tem anemia ou não, tá? A proteína C reativa, né? Se tiver ali uma neutrofilia, por exemplo, eu estou vendo claramente no hemograma neutrofilia, eu estou acompanhando, então, esse quadro clínico inflamatório. Nessa circunstância, pessoal, o que que eu posso extrair disso daí? O que eu posso extrair? Bom, eu posso extrair que essa pessoa está com quadro inflamatório e eu vou precisar da PCR. Se tiver uma PCR aumentada entre 5 e 10, né? Porque a PCR normal é abaixo de 5, né? Entre 5 e 10 pode ser um processo infeccioso comum, tranquilo, né? Tipo angengivite, um resfriadozinho comum. Entre 10 e 20, aí já começa a suspeitar de uma virose, pode ser um quadro clínico de dengue, pode ser um quadro clínico de influenza, né? Pode ser um quadro clínico também de, por que não, né? De um COVID, né? E aqui também acima de 20 ele já começa a suspeitar de bacteriologia, né? Pode ser uma pneumonia causada por estrépio pneumônico, estrépio biógenos ou qualquer outra bactéria que a microbiologia vai resolver. Certinho? Ele já vai prescrever um antibiótico para o paciente e falar, ó, se piorar você volta. Certinho? Então, isso norteia demais a clínica médica. E a gente, né? Que está aqui fazendo a análise clínica, também tem que saber o porquê que eu estou liberando tudo isso. Por isso que existe essa disciplina de prática clínica. Afinal de contas, isso aqui tudo você já viu na imunologia clínica, a gente só está recapitulando e colocando as peças do quebra-cabeça ajudando você a raciocinar clinicamente. Tá bom? Então, dentro desse conceito aí, pessoal, uma IgM é sempre uma imunoglobulina que estará presente no momento dos sinais e sintomas. Então, se você está aí com febre, dor de cabeça, mal-estar, mijou, náusea, dor pelo corpo, você vai falar assim, ou isso aqui é covid ou isso aqui é dengue. Qual que é o diagnóstico diferencial? Eu vou fazer um suave de nasofaringe, um hemograma, um PCR e colher o sangue para fazer sorologia IgG e IgM para quê? Dengue. Certo? Agora, chegou nessa época que partiu junho, julho, agosto, que é muito frio, venta muito, circula muito vírus, aí eu já vou começar a sepitar, tá bom, isso aqui pode ser H1N1, né, isso aqui pode ser a influenza B, né, chegou lá em agosto, setembro, está muito seco, começa a ter, né, rotavírus, diarreia, vômito, né, rotavírus, hepatite A. Então, com a sazonalidade e a diversidade do nosso clima tropical brasileiro, nós temos aí que pensar, né, também, nas possibilidades sazonais dos vírus que estão circulando naquele momento para nortear, porque senão eu sempre, né, vou sair com uma lista de exames enorme do consultório médico para fazer no laboratório. Então, assim, a sazonalidade também nos permite raciocinar em cima de tudo aí. Agora, IGA é um anticorpo encontrado, por exemplo, no leite materno, nas secreções intestinais. IGA é um anticorpo presente, né, quando a pessoa tem alguma hipersensibilidade do tipo 1, né, então essa hipersensibilidade é particular de cada um, cada um tem as suas alergias, né, então, assim, tem gente que é muito hiperreativo, outros já são mais intolerantes, né, e tem tratamento para isso, né, gente. Tem gente aí que fica sofrendo, pensando que não tem tratamento, tem tratamento. Não vou falar que pode caminhar com a cura, mas alivia bastante os sintomas de quem é hiperreativo e produz IGE, por exemplo, a ácaro, poeira, a pele de cachorro, pele de gato, enfim, né, tem tratamento. Basta você procurar um bom imunologista que ele vai resolver em grande parte isso aí para você, tá? E o IGD, né, que é um anticorpo que fica como receptor no linfócito B. O linfócito B, ele apresenta antígeno para ele, olha o linfócito B que eu vou desenhar aí, apresenta, o linfócito CD4 apresenta antígeno para o linfócito B, e aí dentro dessa situação, né, a gente percebe que o próprio linfócito B, né, ele se encarrega de produzir os anticorpos, né, por que não? Todos esses anticorpos são produzidos, o primeiro anticorpo a ser produzido é o da classe M, depois o da classe G, e aí por fim os outros anticorpos que vão atuar, né, na IGA, na secreção do leite materno, lágrimas, intestino, né, o IGE, se realmente tiver uma hipersensibilidade e você produzir IGE, é ele que vai atuar ali no momento da hipersensibilidade, tá, e aí depois que ele produziu isso tudo, né, ele vai ficar com memória imunológica, ou seja, todas as doenças que você teve na sua vida até aqui, né, vão ficar em memória imunológica lá no DNA do linfócito B, né, e quem que estarta essa memória imunológica, né, sempre o linfócito B vai colocar um IGE na superfície da sua membrana, por quê? Então, você tem na superfície do seu linfócito B hoje, todos os IGE de todas as doenças que você carregou ou acumulou até aqui, né, doenças que você já venceu, já produziu anticorpo, né, e aí na superfície do linfócito B, o IGE está lá presente, né, o dia que você entrar em contato novamente com o antígeno que deu origem àquele IGE simples, você não vai passar por todos os sinais e sintomas novamente, o antígeno simplesmente vem, né, e liga-se ao IGE específico, o IGE específico transmite um sinal transmembrano para o citoplasma do linfócito B, que por sua vez abre o RNA, o DNA, copia o RNA mensageiro, faz a síntese proteica do anticorpo da classe IGE IGE e IGM, tá, para atuar na corrente sanguínea, e você não precisa passar por todo aquele sinal e sintoma, é uma coisa muito rápida, é uma coisa que você resolve no mesmo dia, tá bom? A memória imunológica, ela funciona assim, IGE e IGM atuando sempre na corrente sanguínea, né, o IGA, já que o IGE e IGM não é bom de atuar em secreções, por isso que o linfócito B fabrica IGA, o IGE e IGM atuam muito bem na corrente sanguínea, mas quem atua muito bem nas secreções e no intestino é o IGA, tá, o IGE funciona como receptor de linfócito B para ativar uma resposta imunológica um pouco mais rápida mediante essa apresentação de antígeno, e o IGE, pessoal, ele é produzido quando a pessoa passa a interpretar o antígeno como alérgico, né, aí o IGE, ele vai ficar um tempo em circulação e aí ele também vai parar ali na membrana de uma célula que nós chamamos de basófilo, né, só porque, olha, o IGE, ele vai lá no basófilo, se liga ao basófilo, certo, e aí quando ele faz isso, e quando ele faz isso, né, ao se ligar ali ao basófilo, ele vai fazer uma ligação com o receptor do basófilo, e quando você entra em contato com o alérgico de novo, você desenvolve hipersensibilidade, tá, basófilo, degranula, histamina, e você vai ter problemas com o ataque. Então é exatamente isso que acontece, né, quando você tem aí, né, IGE em circulação, significa que você tem alergia e hipersensibilidade do tipo 1. Agora que eu relembrei o conceito de adcorpos, que você viu lá na imunologia clínica, né, a gente vai avançar um pouquinho num assunto que você já viu também, para eu enxertar mais clínica aí, nesse conhecimento, tá bom? Eu vou só colocar aqui um slide avançando ele, na onde eu realmente quero trabalhar com você, e a gente vai falar desse mundo de agnóstico aqui, Elisa. Ah, deixa eu só publicar ele aqui de novo. Avançando um pouquinho mais, né, já revisamos aí conceitos importantes, é Elisa. Elisa é a abreviação, né, de Enzyme Like It Immunosorbid Essay, ou seja, ensaio imunizimático, tá? É uma técnica que utiliza antígeno e anticorpo, imobilizado em placa de polímero de carbono e anticorpo conjugado como uma enzima, a qual, após agir sobre o seu substrato, em presença de substância cromógena, amplificará a detecção da interação antígeno-anticorpo através da formação de cor. E aí nós temos as variantes de Elisa, que é a quimio-luminescência, a fluorescência e o ensaio imuno, radioimuno-ensaio. A diferença é que eu substituo o conjugado, né, por... Opa! Substituo o conjugado, né, por... Uma... substância quimio-luminescente, eu vou produzir quimio-luminescência ou, se eu substituir o conjugado por uma substância fluorescente, eu vou produzir fluorescência. Né, e se eu substituir o conjugado por um isótopo, né, tipo o iodo, eu vou produzir a admono-ensaio. Por que substituir a enzima por quimio-luminescência, é... um isótopo radioativo ou fluorescente? É justamente para aumentar a sensibilidade do método, tá bom? Para dosar, por exemplo, hormônios, né? Então, você não consegue dosar todos os hormônios com enzimas. E aí, por isso, foi criando a necessidade de fazer um rádio-imuno-ensaio, um... um elisa-quimio-luminescente ou fluorescente, para aumentar a sensibilidade do método. Só por isso, tá? Então, olha só, qual que é o princípio do elisa, né? Tem uma... uma parte sólida da reação, que é justamente a placa, né? De polímero de carbono, uma placa como... né? Essa daqui tem 96 pocinhos, né? Em forma de U, tá bom? Aonde? Eu posso colocar nessa placa anticorpos, que vão capturar os antígenos presentes no plasma sanguíneo, ou eu posso colocar nessa placa também antígenos, como você está vendo aqui, que vão capturar os anticorpos. Por exemplo, se eu quero dosar ali anticorpo da classe IgG ou IgM, eu tenho que colocar o antígeno que eu estou querendo dosar, por exemplo, querendo dosar anticorpo IgG e IgM para dentro. Eu tenho que sensibilizar essa placa aqui com o antígeno de vírus do dengue, para que o anticorpo venha e se ligue, como você está vendo aqui, à superfície do antígeno, tá bom? E aí, dessa forma, quando eu aplico o anticorpo conjugado, que é um anticorpo, se liga ao anticorpo, só porque ele é marcado com a enzima, produz a cor, né? Que aí, pela coloração e a intensidade da coloração, você consegue mensurar não somente a presença, como a quantidade desse anticorpo, tá? Mas também eu posso colocar no lugar de antígeno, um anticorpo para capturar antígeno, né? Por exemplo, agora eu não quero mais dosar o vírus, o anticorpo IgG e IgM para dengue, eu quero dosar o vírus, ver se ele está presente ou não. E aí, dentro dessa situação, eu vou colocar o anticorpo que captura o vírus. E aí, o anticorpo vem, se o antígeno estiver presente no plasma sanguíneo, ele se adere ao anticorpo, depois eu passo um sanduíche, um anticorpo contra o vírus, marcado com a enzima, faz um sanduíche, anticorpo, grudado na placa de polímero de carbono, né? Que se ligou ao antígeno presente na amostra, se ligou ao anticorpo conjugado com uma enzima. E aí, quando produz a enzima na presença do substrato, produz cor, certo? E aí, nessa situação, eu vou conseguir detectar a presença ou ausência de antígenos ou detectar a presença ou ausência de anticorpo da classe IgG, da classe IgM, da classe IgE, e aí vai. Tá bom? Nessa forma, eu consigo fazer isso, nessa forma, eu consigo detectar exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ok? Então, pessoal, veja bem. Isso é interessante, né? Extrapolar, porque o que muda é o conjugado. O conjugado que, ao invés de ser um enzima, pode ser, por exemplo, uma substância quimiluminescente, como um éster de acridina, e aí eu vou conseguir determinar hormônios, vou conseguir determinar partículas muito pequenas. Ou uma substância, eletroquimiluminescente, que se excita por elétrons, como o rutênio, por exemplo. Tá? É um isótopo que se excita por elétrons, e aí você consegue ter a eletroquimiluminescência. É uma exclusividade da plataforma da Rocha, por exemplo. Tá? E aí, eu posso colocar aqui no lugar desse enzima, um isótopo radioativo de ter o radioimuno-insaio, que é bastante sensível. É o mais sensível de todos. Só porque ele degrada muito rápido e não é todo mundo que tem condição de pagar um radioimuno-insaio. Tá? Só depende muito da demanda laboratorial. E o ELISA, que é o mais baratinho de todos, né? Porém, não consegue detectar, por exemplo, hormônios que têm uma pouca concentração no plássaro, como, por exemplo, o hormônio do crescimento, né? Que é o GH, certo? Agora, aqueles hormônios que têm ali em grande concentração, como TSH, né? T4 livre, isso aí o ELISA consegue determinar mesmo com o enzima, certinho? O princípio do ELISA é que na fase sólida, né? Você sempre vai encontrar um anticorpo, né? Esse anticorpo, ele é específico para um antígeno qualquer. E aí, por exemplo, o antígeno ser dosado está representado de rosa. Os outros antígenos que estão presentes ali no plássaro sanguíneo, obviamente, que não vai se ligar ao anticorpo devido à especificidade do anticorpo. O anticorpo, ele é específico, ele só liga ao antígeno, né? Que ele quer ligar. E é isso que vai acontecer. O antígeno rosa aqui, ó, é o antígeno específico a ser dosado, né? Os outros, os demais, não vão se ligar a esse anticorpo, como você vai perceber. E aí, depois, quando vira lavada da reação, os demais somem, porém, o antígeno ficou o quê? Especificamente ligado ao anticorpo. Nessa situação aí, pessoal, eu vou colocar, então, na próxima etapa da reação, o anticorpo conjugado, como você está vendo aqui, conjugado é ligado com uma enzima, tá? E aí, o anticorpo, como ele também é específico ao antígeno, ele vai se ligar, né? E aí, depois, a gente coloca o substrato para reagir com a enzima e produzir corpo. e aí eu percebo pela coloração, né? E esse antígeno que eu estou dosando está presente na minha amostra, ou seja, ele está presente. É positivo, é reagente. E aí, agora, basta detectar ou determinar quanto, né? Quanto é a concentração desse antígeno presente. E aí, o Elisa também consegue fazer isso. não só qualitativamente falar se está reagente ou não, mas também detectar a concentração, certinho? E aí, você consegue dosar, né? Dessa forma, a presença ou ausência e quantificar de uma forma bastante sensível a presença aí de antígeno ou também de anticorpos. Poderia fabricar um anticorpo que captura outro anticorpo ou um antígeno que captura o anticorpo. E aí, dessa forma, por Elisa, eu posso dosar antígeno, eu posso dosar anticorpo, eu posso dosar, né? Esse antígeno pode ser um antígeno viral, pode ser um antígeno microbiano, pode ser um antígeno fúngico, mas esse antígeno também pode ser, por exemplo, um hormônio, né? Se fosse aqui um anticorpo anti-PSH, ele iria se ligar à proteína do hormônio estimulando a tireoide. dessa forma, iria dosar não só a presença do PSH no sangue, mas também iria dosar o que, pessoal? A quantidade desse PSH presente no sangue, certo? Poderia ser um, é, uma outra proteína qualquer, não hormonal, por exemplo, o antígeno prostático, né, que é o PSA humano, né, é, presente aí no sexo masculino, quando em alta concentração, está altamente correlacionado a prostatitis ou câncer de próstata, tá bom? Poderia se dosar, não é, além de hormônios ou proteínas, poderia se dosar vírus, não é, vírus HIV, vírus do dengue, vírus SARS-CoV-2, vírus influenza, enfim, poderia dosar anticorpos da classe IgG ou da classe IgM e aí eu tenho, obviamente, as especificidades do ELISA. Esse método aqui é um tipo de ELISA, onde você vai usar uma enzima, né, no anticorpo conjugado, certo? Mas eu poderia trocar essa enzima aqui, por exemplo, com a substância quimio-luminescente, tornaria o método mais sensível, eu conseguiria dosar, por exemplo, cortisol, eu conseguiria dosar, por exemplo, hormônio do crescimento, que são, né, hormônios liberados, de certa forma, em quantidade menore durante o dia, que estão presentes em quantidades menores na circulação. E aí eu preciso de um método mais sensível para capturar essas partículas em menor quantidade e evidenciar isso para o meu imunodiagnóstico. Então, uma enzima, né, não chegaria tão longe. Aí eu só troco a enzima por uma substância quimio-luminescente e aí nessa circunstância eu tenho a quimio-luminescência do meu propósito aqui, certo? Então, nessa quimio-luminescência eu consigo dosar, por exemplo, hormônio do crescimento, eu consigo dosar cortisol, certo? E aí é ver realmente se a pessoa tem alguma patologia relacionada ao hormônio do crescimento, né, ou se tiver muito hormônio do crescimento, por exemplo, ela vai desenvolver acromegalia, né, que ela começa a desenvolver extremidades como queixo aumentado, mãos aumentadas, pés aumentados, ou se tiver na falta do hormônio do crescimento, vai desenvolver nanismo, né, aonde a pessoa vai ficar pequenininha, né, e dessa forma tem que ser dosado em tenra idade para se promover um tratamento hormonal, e essa pessoa vai desenvolver isso aí, né, mas para dosar esse hormônio aí, como você viu, é necessário que você tenha aí um método mais sensível, o ELISA, ele tem que ser não de enzima, mas ele tem que ser um conjugado à base aí de substância quimiluminescente, como, por exemplo, um éster de acridila, esse éster de acridila permite aí uma luminescência e conseguimos donar partículas em menor quantidade. Bom, ainda eu posso mudar esse conjugado por um isótopo radioativo, né, esse isótopo radioativo aí, ele vai estar presente quando isótopo radioativo, né, pode ser o iodo, né, pode ser o césio, e aí dessa forma eu consigo, né, detectar partículas menores ainda, por exemplo, cortisol salivar, para ver se a pessoa está sofrendo algum desculpe no estresse, né, por isso ela está emagrecendo muito, por isso é uma pessoa que está com insônia ou etc, né, então, para dosar um cortisol salivar, que é uma partícula muito pequena, a gente colhe a saliva da pessoa centrifuga e dosa na saliva a presença do cortisol, né, aí eu preciso de um método muito sensível, porque é uma quantidade mínima, aí eu vou precisar, por exemplo, de um isótopo radioativo, aqui, compondo o conjugado do anticorpo, né, da mesma forma, eu posso encontrar aí poucos, né, laboratórios têm sensibilidade ao radioimuno e ensaio, por quê? É um método, como o próprio comitismo, envolve isótopos radioativos, certo? E por envolver isótopos radioativos, você consegue, dessa forma, dosar partículas menores, porém, quase ninguém quer trabalhar com isso, né, gente? É muito caro, o prazo de validade do kit é muito curto e dentro dessa proposta aí, a pessoa fica, né, é limitada, tem uma grande rotina para justificar o valor disso daí, certo? E um laboratório com a biossegurança um pouco aumentada por causa da radioatividade. E aí, né, criaram, então, a eletroquimio luminescente, né, e aí, ao invés de colocar um isótopo radioativo, eu coloco uma coisa eletroquimio luminescente, que é o rutênio, por exemplo, né, e aí, tem uma plataforma que faz essa eletroquimio luminescente para dosar isso. Então, depende muito, né, do perfil do menu laboratorial. O fato é que você viu aqui que eu posso dosar vírus, fungos, bactéria, eu posso dosar anticorpo contra vírus, fungos, bactéria, eu posso dosar hormônios, eu posso dosar proteínas, né, não hormonais, e tudo isso por metodologia de ELISA variada, desde um ELISA simples, quanto a um ELISA mais elaborado, como a químio, a eletroquimio luminescente, ou o rádio imunicário. E eu posso detectar por essa forma de sanduíche, anticorpo, capturando antígeno, né, conjugando com o anticorpo conjugado, como a enzima, ou com partículas, como osótopos radioativos, quimio luminescente, ou eletroquimio luminescente, como a gente viu. Ou posso fazer também ELISA por competição. O que é ELISA por competição? É o antiporpo na plataforma, né, ligado aí ao antígeno, na amostra, que está representado pela bolinha verde, os demais vão desaparecer, né, e aí por competição eu coloco o antígeno, né, o mesmo antígeno que eu estou dosando, marcado com biotímeros. E aí, olha só, por competição, se o antígeno da amostra estiver em menor quantidade do que o antígeno que eu coloquei na plataforma, os dois vão competir pelo mesmo sítio e quem está em maior quantidade ganha a competição, tá vendo? Então, 2 contra 10, o que vai acontecer? O antígeno da amostra vai perder lugar, né? Aí, como nesse caso vai produzir cor, quanto maior a cor, menor a concentração da amostra. É diferente desse outro método aqui, quanto maior a cor, maior a concentração. Ele é um método, quando eu estou usando elisa de sanduíche, ele é diretamente proporcional. Quanto maior a intensidade da cor, da luminescência ou da quimio-luminescência produzida, maior vai ser a concentração daquilo que eu estou usando. Se for um elisa de competição, quanto maior a cor, menor a concentração, né? Por exemplo, aqui tem 2 antígenos contra 10 antígenos de otinilado. O que vai acontecer? Vai perder. O sítio, e aí vai produzir cor, e essa cor, obviamente, quanto maior, menor a concentração. quanto menor a produção de cor, maior a concentração. Tá bom? Tem alguns métodos que utilizam a elisa de captura. Na aula passada, a gente falou do fator reumatoide, ele interfere em todas as dosagens de IgM no laboratório. No finalzinho da aula, a gente trabalhou sobre esse assunto. Então, todas as dosagens de IgM no laboratório, de certa forma, são sofrer interferências do fator reumatoide, que é uma IgM, né? E a gente viu, principalmente, que mulher grávida desenvolve esse fator reumatoide de forma inespecífica. É só no momento da gestação e pronto, acabou. É diferente daquela situação em que a pessoa tem realmente o fator reumatoide e vai desenvolver a artrite reumatoide por causa disso. algumas mulheres grávidas no período gestacional desenvolvem inespecificamente o fator reumatoide. Só porque mulher grávida, você já viu, né? Vai fazer pré-natal no laboratório, aí tem que dosar HIV, hepatite A, perdão, HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, né? entre outros testes que a mulher grávida faz, rubeula, enfim. E aí, quando ela vai dosar isso, os IgM saem dando positivo de cima e embaixo. Se não estiver utilizando, por exemplo, um método de Elisa de captura, olha o que vai acontecer. Eu tenho um anticorpo, né? E aí, quando a pessoa tem o plasma dela recheado de IgM de fator reumatóide, vai acontecer isso aqui, ó. O IgM que eu estou pesquisando vai ligar o anticorpo. Mas o IgM de fator reumatóide também se liga. Está vendo? É a hora que vai dar interferência na sua reação. Aqui, nesse caso, ainda tem o IgM que eu estou querendo dosar. Ou seja, vai dar um positivo mais forte, mas a pessoa estava realmente com o IgM. Agora, se for uma reação onde a pessoa não tem o IgM, né? E o fator reumatóide se liga como esse aqui se ligou. Vai dar um falso positivo. Então, para não ficar aí, né, soltando resultado errado, aí foi criada essa liga de captura. Onde você percebe que tanto aquilo que eu desejo dosar, quanto aquilo que eu não desejo dosar, se ligou ao anticorpo de captura de anticorpos. E aí, nessa hora que vai separar o boi da boiada aqui, ó. Coloca o antígeno específico marcado com biotina. Aí, o antígeno específico, por mais que o fator reumatóide venha se ligar aqui, ele só vai se ligar ao anticorpo específico se ele estiver presente. Tá vendo? O antígeno específico, ele só ligou ao anticorpo que eu quero dosar. O fator reumatóide foi fora. E aí, nesse caso, eu coloco a enzima ou rotene ou o que seja, vai produzir cor somente se tiver presente aquele IgM que eu quero detectar. Então, esse kit de captura para dosar IgM em laboratório, ele é um pouquinho mais caro, mas ele evita você soltar resultados falso-positivos, principalmente quando a pessoa está com o fator reumatóide presente, como a gente viu na aula passada e fazendo o link com essa aula de hoje. Certinho? Então, pessoal, nessa circunstância aí, um método de captura, ele vai dar alta especificidade àquilo que você está dosando, evitando aí falsos positivos, principalmente quando você está dosando IgM em laboratório. Certo? É por isso que a gente utiliza esse método de captura para evitar reações falso-positivo. Ok? E tem um ELIS indireto onde você sensibiliza a placa com antígeno purificado e aí pega o soro do paciente e coloca lá o plasma e o anticorpo contra o antígeno vai se ligar especificamente ao antígeno. Por exemplo, você sensibiliza a placa com o antígeno do vírus do dengue. Se a pessoa tiver anticorpo contra o vírus do dengue, ele vai se ligar. E aí, depois, eu coloco o anticorpo conjugado e aí, se tiver o anticorpo anti-dengue, por exemplo, ligado aqui, onde o anticorpo conjugado vai se ligar e vai produzir o que? Curso. Produzir luminescência, né? Radioatividade, dependendo do método que eu esteja utilizando. Certinho? Dessa forma, eu consigo, pessoal, assertivamente trabalhar dentro de laboratório sem interferências. É óbvio que mesmo utilizando isso aqui, muitas coisas dão interferência e a gente precisa compreender. Olha aqui, uma plaquinha de Elisa, comum, Plaquinha aqui de polímero de carbono, com os poços em forma de U, sensibilizados, onde produziu o couro aqui é porque tem uma positividade, né? Onde não produziu o couro é porque tem uma negatividade, tá? Isso se for antígeno de sanduíche, como a gente viu, se for o método de competição, é o contrário, onde produziu o couro é o menos positivo possível, né? Então, esse raciocínio tem que estar claro. E aí, nessa circunstância de Elisa, falando um pouquinho da imunologia clínica, é exatamente isso que a gente vê, que a gente enxerga, que a gente determina, né? Em laboratório. Se a gente já vê imunologia clínica, eu só estava recapitulando, enxertando um pouquinho mais de conhecimento para você, tá bom? Agora, vamos tratar aqui um caso clínico, antes de prosseguir com mais situações, com mais situações pertinentes a essa disciplina. Tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar aqui um outro slide com você. Esse aqui já é um caso clínico, tá? Vou aumentar aqui a tela. Vou aumentar aqui o paciente com 26 anos, sexo feminino, apresentando febre. Tá? E aí, usou, né? Toxoplasmose. Normalmente, a pessoa está com febre, foriza, infartamento ganglionário cervical. O médico se confia, foi lá, dosou, né? Toxoplasmose. E reparem que o que o laudo, olha, toxoplasmose IgG deu reagente e toxoplasmose IgM deu reagente. Ou seja, esse sinal e sintoma que a pessoa está sentindo é de toxoplasmose. oriza, febre, infartamento ganglionário cervical, né? É de toxoplasmose. Por quê, professor? Porque eu encontrei anticorpo da classe IgM presente na hora do diagnóstico. Simples assim. Tá bom? Nessa circunstância aí, pessoal, o médico obviamente encontrou, o agente etiológico que está causando sinais e sintomas. Toxoplasmose, está, o toxoplasma onde está presente. Produzir essa febre, esse infartamento ganglionário é justamente proporcionado por quê? Pela resposta imunológica. O gânglio linfático, ele tem o quê? Ele é construído tecidualmente, diz, imposto TCD4 e imposto TCD8. Então, é monócito. Onde ali vai ocorrer uma apresentação de antígios e uma resposta imunológica. Então, por isso que ele infarta, fica inchado, dói, certo? E a pessoa vai ter febre, uma hipertermia por causa do quadro clínico, com a resposta inflamatória e libera interferon alfa, interferon gama, fator de necrose. Essas interleucinas são interleucinas que estimulam o sistema em geral a uma hipertermia. A pessoa vai ter uma febrezinha, pode ter uma febre alta, pode ter uma febre mais branda, mas vai ter uma febre, vai ter infartamento ganglionário. Nesse caso aqui vai apresentar coriza, mal-estar, infartamento ganglionário cervical. E olha só, ela tem aí um anticorpo da classe de GM, ela tem toxoplasmose. Certo? Então, em primeira instância seria isso. agora vamos analisar os métodos utilizados, olha só, para dosar toxoplasmose da classe de GM, esse laboratório utilizou o método de eletroquímio luminescente, numa plataforma que chamamos de COBAZ-411 da Rocha. O material utilizado foi soro, ou seja, colheu sangue, esperou coagular, centrifugou e obteu-se o soro com as proteínas plasmáticas dos anticorpos presentes ali. e aí dosou e encontrou o anticorpo da classe de GM específico para quem? Para a toxoplasmose, utilizando uma plataforma de eletroquímio luminescente, ou seja, é um anticorpo conjugado marcado com dutênio que permite essa eletroquímio luminescente. Certinho? Toxoplasmose da classe de GM já utilizou um método de fluorimetria, que é o ELFA. Um aparelho mini-vidas de uma empresa francesa chamada BioMRE. E o material é sangue ou soro, tanto faz. E o reagente? Olha só, nesse caso aqui do IGG, reagente acima de 650 unidades internacionais por MLS. Onde o valor de referência não reagente seria menor do que uma unidade internacional. Indeterminado, aquele negócio que eu não sei te falar ainda se é reagente ou não, é quando o valor está entre 1 e 3 unidades internacionais. E reagente acima de 3 unidades internacionais. Deu quanto? Acima de 650 unidades internacionais por MLS. Então, está bem reagente. Dessa outra forma aqui, o IGM dessa pessoa no ELF, é o reagente 1.24 COI, que é a unidade de medida da BioMRE para o mini-vidor. E aí, o valor de referência é não reagente se fosse abaixo de 0.55 COI. Indeterminado, se fosse 0.55 a 0.65 COI. E reagente acima de 0.65 COI, ou seja, 1.24 está quase duas vezes o valor de reagente. Então, está bem reagente. Essa pessoa está com topsoplasmose, com certeza. Agora, uma coisa que me chama atenção é isso aqui. Esse resultado data de 10 do século de 2013. Se você observar, essa pessoa já foi uma pessoa que teve topsoplasmose no passado. Então, olha aqui, ela foi reagente para IgG em 28 do 6 de 2012. depois, em 24 do 10 de 2012, ela fez de novo e deu reagente. E 21 do 2 de 2013, fez de novo e deu reagente. Agora, 10 do 7 de 2013, fez de novo e deu reagente. Então, IgG, está tudo bem. Uma vez que você tem IgG, ele sempre vai estar presente ali, como uma memória. se você teve hepatite A no passado, você pode dosar hoje, vai dar IgG para a hepatite A. Você está com sinal e sintomas? Não, você já venceu a infecção? Sim, mas o IgG vai estar aí circulando. Tá? Da mesma forma que essa pessoa teve toxoplasmose no passado, vem acompanhando desde 2012 e está dando presente. É para dar presente mesmo. Agora, o que me chama a atenção é que um ano depois de 2012 para 2013, essa pessoa está dando IgM reagente do mesmo jeito. Está vendo aqui? IgM reagente do mesmo jeito. E aí, o que acontece? Essa pessoa, olha aqui, em 2012 também, nessa mesma época aqui, primeiro ela dosou só o IgG, depois 24, 10, de 2012, ela dosou IgG e IgM, estava até maior, 3,87 COE. Em 2013, no primeiro de 2013, ela dosou IgG e IgM, a IgM deu 1,68 e aí, agora, em 10 de 7 de 2013, ela dosou de novo IgG e IgM, IgM continuou reagente, IgG, e o IgM também continuou reagente, 1,24. Pessoal, normalmente, as infecções, elas são assim, o IgM, ele fica ali, dando positivo, uma, duas semanas no máximo, porque é o primeiro anticorpo a ser produzido, depois o imposto de para de produzir IgM e começa a produzir IgG e é o que fica, IgG aí, para uma longa data. Mas, algumas doenças têm o IgM persistente, como é o caso, por exemplo, da toxoplasmose que você está vendo aqui, ó, essa pessoa está apresentando IgM desde 2012, já tem um ano, né, que ela está apresentando reagência para IgM. O normal é ficar somente IgG reagente, mas, nesse caso, além de apresentar reagência para IgM, um ano depois, ela ainda está apresentando febre, ela está apresentando empartamento sanguilionário cervical, ela ainda tem IgM circulante. Algumas pessoas têm a síndrome do IgM persistente para toxoplasmose, ou seja, já foi detectado que essa pessoa teve toxoplasmose em 2012, tá, é, mas ela um ano depois ainda continuou apresentando IgM, como você está vendo aqui, nessa situação, né, por isso que o médico está acompanhando aqui, ó, de tempo em tempo, você vê que ele está acompanhando de seis em seis meses a evolução dessa doença. Olha, começou aqui em junho de 2012, depois em outubro de 2012, né, depois fevereiro de 2013, agora julho de 2013, e com certeza continua acompanhando esse paciente até hoje, por quê? Ela, um ano depois, ainda está produzindo IgM, por mais que está baixando, ó, 3.87, depois 1.64, 1.24, um ano depois. Síndrome do IgM persistente no quadro quinto da toxoplasmose, é muito comum isso acontecer. Não acontece na maioria dos casos, mas é muito comum isso acontecer, em quem sofre com toxoplasmose. E qual que é o problema disso? Quando o toxoplasma, ele é muito reagente, porque relembrando da parasitologia clínica, o que que é o toxoplasma bonde? Você adquire ele comendo alimentos ou ingerindo água com os cistos e fezes de gato. Tá bom? E aí você vai desenvolver o toxoplasma bonde, que é um protozoário da classe apicomplexa, que em circulação ele promove vários problemas, resposta inflamatória, febre, empartamento sanglionário cervical. A pessoa vai ficar como se estivesse pensando que são sintomas gripais e na verdade ela está com toxoplasma. Certo? E acontece muito a pessoa comer carne crua ou mal passada já com o toxoplasma também e ela acaba se contaminando. Não precisa ser diretamente o ossisco das fezes do gato, mas pode ser carne crua ou mal passada já contaminada com toxoplasma. Acontece muito com o kibe, né? A pessoa gosta de comer kibe cru e realmente é gostoso. Quem já comeu kibe cru, sabe? Prova um limãozinho ali, come aquele negócio. porém, você está correndo um sério risco de adquirir toxoplasmose, teníase, né? Entre outras situações que o alimento cru, principalmente em carne, ele pode proporcionar. E a gente que passa pela parasitologia sabe que isso é real. E aí, nesse caso, essa pessoa em algum momento da sua vida adquiriu toxoplasma e está persistindo até hoje. E o toxoplasma, ele, quando promove uma resposta monológica, você vai produzir anticorpo, até que essa pessoa tem anticorpo da classe IgM e IgG, o anticorpo ataca o toxoplasma e o toxoplasma ele insista. Aqueles que estão em circulação morrem, não é? São eliminados, são neutralizados, são opcionizados pelo anticorpo. Mas o toxoplasma buscando uma resistência, ele se insista no músculo, aí forma um cisto e nesse cisto o anticorpo não consegue atuar a nível muscular, por exemplo. Só porque quando a pessoa está com imunodepressão, seja por um quadro de estresse, seja por um quadro de comprometimento do sistema imunológico, ou seja, uma leucemia, uma HIV, uma plasia de medula, a pessoa vai ter uma imunodepressão, nesse momento o toxoplasma que estava incistado no músculo, ele desinsiste e promove um processo infeccioso, uma reagudização da doença novamente. E de reagudização em reagudização, uma hora ele atinge o nervo óptico, a pessoa começa a perder visão, se a pessoa estiver em fase gestacional, ele pode atravessar a placenta de forma invasiva, porque naturalmente ele é muito grande para atravessar a placenta. Então, de forma invasiva, ele pode sim causar terapogenia no recém-nascido, não é? E, além de atingir o nervo óptico, essa pessoa também pode ter comprometimento neurológico. Então, uma pessoa como essa daqui que tem a síndrome do IgM persistente é porque ela está em constante reagudização do toxoplasma, que é uma característica do toxoplasma. é por isso que você vai ver isso, essa síndrome do IgM reagente em poucas circunstâncias. Uma delas é o toxoplasma. Existem outras, sim, mas o quadro clínico que eu estou trazendo aqui para você para acompanhar esta e as demais situações clínicas, né, que são muito semelhantes, é isso, o toxoplasma. Olha só, a pessoa vem dosando desde 2012, um ano depois ela ainda tem IgM. E aí o médico tem que acompanhar, porque tem que melhorar a imunidade desse paciente, né. Às vezes, ela está nessa situação porque ela está em período de inspecção e você sabe que toxoplasma, ela ficou, a dosagem de toxoplasma em IgG e IgM, no bom de corpo, aí está presente no teste da mamãe. E o quadro gestacional, naturalmente, ele causa imunodepressão na mãe. Olha só que loucura. Então, por isso que o ginecologista ele fica de olho, para preservar a criança de ter ali, por exemplo, uma teratogenia, uma má formação. Então, por isso que eu falo que pré-natal você tem que preparar o organismo, eu já falei isso aqui, tem que preparar o organismo para a gestação. Né, o que a gente mais observa é as mães chegando, depois de já em período de gestação, fazer um pré-natal, mas o certo mesmo é você fazer uma preparação do seu organismo antes de mais nada. planejou uma gestação, vou preparar o meu organismo para receber essa gestação, isso que desgasta muito o organismo. É por isso que quando não é feito um pré-natal, um acompanhamento, é muito comum você ver quadros de depressão pós-parto, ou de situações que pelo desgaste do organismo feminino acaba comprometendo mãe e filho, né, levando as situações até extremas, como a gente acompanha de vez em quando por aí. Então, isso tudo é desgaste. Então, assim, é uma coisa muito louca que acontece no período gestacional. e tem aqueles casos que a mãe não faz pré-natal nenhum, né, aí chega e ainda fica dando trabalho para a gente lá na hora do pós-parto. Aí você descobre que a mãe tem sífilis na hora que está dando a luz. E aí, vai dar uma formação fetal, gente, pelo amor de Deus. Aí o médico já fica doido porque ele quer preservar a vida do paciente, ele fica pressionando no laboratório e não tem o que fazer. Então, vai fazer os exames, tem alguns exames que podem ser feitos ali em loco, outros exames você tem que mandar para fora para fazer, então vai demorar um tempo. Então, assim, o certo é fazer o pré-natal antes da gestação ou, não deu antes, pelo menos durante. Agora, deixar para depois do parto, aí o negócio ocorreu muito. Então, está vendo? Toxoplasmose e IgM persistente, essa é a síndrome. Agora, observe um último detalhe. A gente já falou de vários detalhes desse exame. É quase uma aula aqui de interpretação de exame enxertada na prática clínica. Pessoal, olha só. Por que ele usou aqui eletroquímio luminescência para dosar IgG e elfa para dosar IgM? Porque elfa é um médico de captura. esse laboratório aqui é um laboratório que transmite segurança e repare que foi repetido e confirmado. Está vendo a observação? Repetido e confirmado. Por que foi repetido? Ele usou toxoplasmose e IgG e IgM pelo método de eletroquímio e luminescência, viu que na eletroquímio e luminescência deu IgG reagente, deu IgM reagente, só por que na eletroquímio e luminescência o IgM não era de captura. O que ele fez? Repetiu em um método de captura chamado Elfa de inibidas do MRE. Por isso que para IgM está diferenciado. E aí ele soltou o resultado do Elfa reagente 1.24 repetido e confirmado. Nem precisava, repetir. Mas para você ver aqui que esse laboratório não brinca em serviço. Primeiro porque ele entende que uma mulher grávida pode ter IgM em específico de fator reumatóide. Então se ele não usar método de captura como foi feito aqui, pode ser que essa reagência que apresentou não é eletroquímio e o que é 411 seja, por exemplo, uma interferência do fator reumatóide. Mas um ano depois, dando IgG, IgM, e ele fez questão de confirmar num método de captura e colocar repetido e confirmado afirmando para o médico olha, o que está aqui realmente é IgM de toxoplasmose. Eu fiz um método de captura que elimina a interferência do fator reumatóide. Então, por aí você vê a seriedade do laboratório, o médico também sabe disso, vai entender, fala assim, não, esse laboratório é bom. E aí o que mais se vê é aquela pessoa que às vezes vem aqui só para fazer uma área da biomedicina, não interpreta exame nenhum, sai da faculdade sem saber disso aqui e acaba se estrepando na vida profissional. Então, assim, eu vejo aí pelo interesse, né? Dez pessoas em aula, alguns entraram quase no finalzinho. Então, assim, é uma matéria importante, querendo ou não, é uma matéria importante. Então, assim, é uma matéria que permeia todas as matérias. E aí eu fico sinceramente, tem 31, 41 alunos, dez estão aqui presentes, dois entraram no final. Eu fico por entender. Então, assim, vai assistir depois, não é problema meu. O problema é vir aqui dar a matéria e bem dada, como eu sempre falo. Agora, é de autonomia do aluno buscar o conhecimento, esclarecer as suas dúvidas e compreender realmente para que ele vai ser o profissional e como ele vai ser o profissional, independente da área que ele escolher dentro da biomedicina ou da farmácia. isso aqui é importante em qualquer uma delas. Não falo isso porque eu sou professor da matéria. Pelo contrário, eu nem especializado em imunologia clínica eu sou, mas eu sou biomédico e carrega essa matéria junto comigo. Na minha época de faculdade, após a aula eu sentava e devorava o livro de imunologia clínica. Simples assim. Devorava o beijamini, eu não tinha acesso ao abas, eu pegava o beijamini, eu não tinha acesso ao beijamini, eu pegava o abas e eu ia ler, meu amigo. Demorou a entrar na cabeça, mas eu sentava a bunda na cadeira, ia ler, ia estudar, ia fazer resumo, ia fazer mapa mental, ia fazer exercício até entrar na cabeça. E não tinha matéria difícil, não, eram todas difíceis, mas o que eu entendia era que fazia parte da integralização do meu currículo, eu quero ser biomédico, eu quero ser analista clínico de qualidade, então eu vou buscar. Porque tem gente que pensa que o conhecimento passa por osmose e uma aula é suficiente, ou metade da aula é suficiente. Então, fica aqui a dica do professor, como eu sempre dou, né? O meu conselho é de graça. Agora, acaba o aluno acatá-lo ou não, tá certo? E aí, é interessante a gente olhar o hemograma dessa pessoa também, foi feito pela metodologia ABX-Pentra 120 e Pentra 80, são dois aparelhos de hematologia, né? Aqui, a série vermelha desse paciente estava normal, como é o sexo feminino, hemoglobina acima de 12 não tem anemia, está tudo certo, né? E aí, você olha aqui, os leupostos estão normais, apresentando uma leve e relativa linfocitose. Só relativa, porque a absoluta está dentro de valores normais. Tá? Isso aponta a resposta imunológica que essa pessoa está sofrendo produção de anticorpos. linfócitos produz anticorpos, por isso que ela estava lá com o IgG e o IgM um ano depois, né? Apresentando. Então, olha só, caso clínico interessante que a gente mapeou aqui para conhecimento de todos nós. E aí, por fim, só recapitulando um pouquinho de hipersensibilidade que também faz parte, né? Desse imunodiagnóstico. Simplicidade, é assim que acontece. Vamos lá na hipersensibilidade, que é uma outra disciplina que vocês também já viram em imunologia clínica. Mas que, como a gente está falando de imunodiagnóstico, eu já dei aqui casos de, para você perceber que quando a pessoa está com o IgG, ela está com a doença e ainda tem um quadro dentro do IgG persistente, IgM persistente. Quando ela está com o IgM, ela está com a doença. Se tivesse IgM para dengue, está com dengue. IgM para H1N1, está com H1N1. IgM para rubel, está com rubel. IgM para toxoplasmos, está com toxoplasmos. Então, achou IgM, a pessoa está com a doença. Agora, um ano depois, esses quadros com o IgM persistente acontecem muito na toxoplasmos, como a gente viu. E as reações de hipersensibilidade, pessoal, normalmente, envolvem a produção de IgE. Eu não vou falar de todas as hipersensibilidades, porque isso é matéria da imunoclínica. Eu me entendo que o aluno já aprendeu isso lá se chegou na prática é porque já passou pela imunoclínica. E eu conheço porque foi eu que tenho imunoclínica aqui, pelo menos, o pessoal mais novo. Certo? Então, reações de hipersensibilidade, essa de hipersensibilidade tipo 1, que tem cinco tipos. Tipo 1, 2, 3, 4, e tem tipo 5 também. Mas a tipo 1, ela é uma hipersensibilidade que envolve um anticorpo da classe IgE, como a gente viu. A hipersensibilidade, ela é uma resposta imunológica exagerada e indesejada. E a do tipo 1, ela é do tipo anafilática, ela dá uma reação muito forte, ela dá um choque e ela é mediada, olha, por IgE, ativada em mastócito, que é o mesmo basófilo da corrente sanguínea. A corrente sanguínea chama basófilo, quando ele passa para o tecido, nós chamamos ele de mastócito. E quando a pessoa produz IgE, o IgE se liga ao basófilo e quando a pessoa entra em contato de novo com o alérgeno, o alérgeno se liga no IgE, que está ligado no basófilo, e aí vai produzir o choque anafilático, que é a reação de inchaço, urticária, a reação de hipersensibilidade do tipo 1, que envolve IgE. O tipo 2, envolve IgG, o tipo 3 envolve também IgG, a tipo 4 envolve linfócitos T helper 1 e T helper 2, que é o TCD4, TCD8, e a tipo 5 é uma doença autoimune, envolvendo IgM ou IgG. E aí também está presente. Mas aqui eu recapitulei um pouquinho dessa tipo 1, mediada por IgE, porque IgE a gente também usa por elisa. Então, essa do tipo 1, conhecida como imediata ou hipersensibilidade anafilática, a reação pode envolver pele, olhos, nasofarínges, tecido, bronco, pulmonar, trato gastrointestinal. O mecanismo da reação envolve produção preferencial de IgE em resposta a certos antígenos que o corpo interpreta como alérgica. E aí a pessoa desenvolve limite alérgica, alergia ou alimentar, asma. São exemplos de reações de hipersensibilidade do tipo 1. Certo? E nessa circunstância a pessoa vai produzir muito IgE e esse IgE pode ser determinado por elisa. Elisa comum determina a IgE total dessa pessoa. Agora, se eu quiser um IgE específico com uma dosagem muito baixa eu só consigo por quimiluminescência ou eletroquimiluminescência ou rádio imuninsaio. Já é específico para pelo de gado, já é específico para clara de ovo, já é específico para gema de ovo, já é específico para poeira doméstica, já é específico para ácaro, já é específico para fungo, aspergilos, fumigados, que é aquele fungo que dá em parede mofada. Às vezes a pessoa tem alergia daquilo. Então, assim, a pessoa chega no consultório médico com suspeita de alergia e, óbvio, o médico não vai dosar o menu inteiro de alergia. Só para você ver o menu de exames laboratoriais, a gente tem um menu ali de mais de mil exames. aí, quando a gente soma os IGEs específicos, isso aí ultrapassa cinco mil. Então, só de IGE específico você percebe aí que tem um menu muito grande. Todos os exames que a gente faz em laboratório, repetindo, dá um menu de mil exames, aproximadamente. quando se soma os IGEs específicos, ou seja, que aquele IGE para pelo de gado, pelo de cachorro, clara do ovo, gema do ovo, casca de enfim o que, esse menu de mil exames extrapola cinco mil. Então, para você ver que só de IGE específico a gente tem aí aproximadamente mais de quatro mil tipos que a gente pode determinar em laboratório. Imagina o médico pedindo quatro mil tipos de IGEs para descobrir qual que é a alergia da pessoa. Não é possível. Você vai ter que tirar muito sangue, vai ficar muito caro, vai ficar inviável. Tem que falar que é uma tolice. Então, o que o médico faz? Anamnese clínica, e pela anamnese clínica obviamente que ele vai afunilando a um pedido menor. Ele consegue ali num pedido menor colocar de certa forma resultados para que elementarmente o cidadão consiga interpretar ou descobrir qual alergia que ele tem. Então, desse menu enorme de exame que eu falei para vocês, obviamente que quando ele vai para uma consulta médica, o médico pela anamnese vai afunilando esse menu para um menu ali de 10 ou 5 exames de IGE específico que a gente dosa por quimio-luminescência ou eletroquimio-luminescência como a gente aprendeu na aula de hoje. E aí eu vou descobrir especificamente o que está causando alergia nessa pessoa e aí vou promover um tratamento para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Algumas alergias não tem cura, mas tem tratamento, viu? E se não tratar, só piora. Porque como é uma resposta imunológica, quanto mais eu apresentar alérgico para essa pessoa, pior vai ser a reação dessa pessoa. então o tratamento vai promover um processo de dessensibilização imunológica, fazendo com que a pessoa fique mais tolerável aos alérgicos. Afinal de contas, o que é alérgico para um pode não ser para outro. Já viu que tem duas pessoas no mesmo ambiente, uma começa a espirrar, a outra não? Porque ela é alérgico a algum elemento daquele ambiente. Tem pessoa que tem alergia ou é reativa a muitas coisas, o outro é mais tranquilo. Por exemplo, por que que eu espirrei aqui no início da aula? Cara, eu tenho alergia a variação brusca de temperatura. Se eu estou em um ambiente quente e entra uma brisa gelada, eu já começo a espirrar. Agora, não tem problema nenhum. Eu levantar, tomar um banho, colocar uma roupa e sair correndo na rua de madrugada. o problema é a variação de temperatura. O meu organismo exame com isso, eu começo a espirrar, começo a fazer um monte de coisa. Até que no começo da aula, eu estava com coriza, bebendo um chazinho, alguma coisa, agora eu já melhorei. Da mesma forma, tem gente que tem energia ao calor, não pode ter um calorzinho que fica parecendo um pimentão. Outras pessoas já têm energia poeira doméstica, dependendo do lugar que ele chega, ele começa a espirrar. Tem gente que tem energia a gato, a perda de gato, sei lá. Se tiver gato no ambiente, ele começa a espirrar. Tem gente que tem energia a cachorro, e por aí vai. Tem gente que tem energia alimentar, né? Bebezinho, às vezes está lá, né? Naquela situação, mama, está chorando, mas o menino está com fome, às vezes ele está com alergia. Se está dando mamar e ele não está engordando, se ele não está mantendo peso, às vezes ele está com intolerância alimentar. Pode ser intolerância, porque seria intolerância à lactose. Aí entendo uma coisa, intolerância é uma coisa, alergia é outra. Intolerância, eu não sou alérgico, eu apenas não consumo aquele produto. O organismo não tem enzima para digerir aquilo. Exemplo, intolerância à lactose. Quem tem intolerância à lactose é porque não produz lactase intestinal. Não adianta, você vai ficar com aquela lactose no intestino, você não vai digerir ela. O problema é que você está cheio de bactérias, enterobactérias que digerem lactose no intestino. Quem passou pela microbiologia comigo viu. Tem os fermentadores da lactose e os não fermentadores da lactose. E no meu intestino, no seu, tem muito fermentador da lactose. Então, quando você é intolerante à lactose, você não consegue digerir a lactose, isso fica no seu intestino. Quem vai digerir? Essas bactérias. Produz ácido, que dá diarreia, ou se não, prisão de ventre, e muito gás. E aí dá desconforto intestinal na pessoa. Gás preso no intestino, prisão de ventre, ou diarreia, tudo isso aí gera desconforto intestinal. E aí tem que parar. Tem gente que fica aí com colite alimentar, porque desconhece as intolerâncias que tem. Tem gente que ao longo da vida vai desenvolver com intolerâncias. Outros já descobrem que têm a idade. Mas isso tudo é intolerância. Tirou aquilo ali da vida da pessoa, ela volta ao normal. Ela só não consegue digerir aquilo mais. E está tudo certo. Só consumir alimento de zero lactose ou tomar comprimido de lactase antes de envolver com lactose. Só para melhorar o intestino. Agora, alergia, se eu estou alérgico à proteína do ele, leite, se eu tomar o leite, eu vou desenvolver choque anafilático. Eu vou desenvolver uma reação tão violenta que pode levar à morte. Você está entendendo a diferença? Intolerância é uma coisa. Alergia é outra. E como que eu detecto alergia? Dosando IgE por ELISA, quimiluminescência, eletroquimiluminescência ou rádio imunicai, como a gente viu na aula de hoje. Certo? Então, você viu que eu posso dosar anticorpos da classe IgG e IgM para ver se eu tenho alguma doença infecciosa. Toxoplasmose, rubéola, hepatite, HIV, sífilis. posso dosar IgG e IgM para ver se eu tenho uma doença infecciosa. IgG e IgM serve para isso. Se eu entrei em contato com algum alérgico, esse alérgico vai produzir IgE. Aí, eu dosando IgE específico, eu sei exatamente do que eu tenho energia e tenho que tratar e evitar durante o tratamento o contato com o alérgico. mas tem tratamento de dessensibilização. Se não tratar, vai ficar aquela pessoa hiperreativa. Sai da fase infantil-juvenil, entra na fase adolescente, vai piorando, chega na juventude, ela já está tão alérgica e não consegue nem chegar perto do ambiente que tem o alérgico. Então, tem que tratar enquanto criança. Aí é melhor. Tem tratamento com adulto? Tem. Mas, enquanto criança, se você tratar, você tem uma resposta melhorada, porque você está em maturação do seu sistema imunológico. E aí, tem aquelas pessoas que podem dosar o hormônio. Então, IgG e IgM serve para doenças infecciosas. Se você encontrar IgM, você está com a doença. Se você vai encontrar IgG apenas, você teve a doença no passado. As pessoas que tiveram a hepatite A, se dosar IgG para a hepatite A, vai dar reativo. As pessoas que tiveram catapora, se dosar IgG para a catapora, vai dar reativo. IgM, não. IgM é só se você teve a doença. Ou está com a doença naquele momento. Perdão. Ah, encontrou IgM para a dengue. O que você tem? Dengue. Encontrou IgM para a H1N1. O que você tem? O sinal e sintoma que você está sentindo é para a H1N1. A pessoa está com febre, mal-estar, enjoo, vômito. Isso é sintoma para a dengue, é sintoma para a gripe, isso é sintoma para a rotavírus, isso é sintoma para a SARS-CoV-2. Aí, o médico pede a serologia específica para esses quatro elementos. o IgM que ele encontrar é a resposta da doença que ele tem. Dessas quatro doenças que eu citei, encontrou IgM para a dengue. O que a pessoa tem? Dengue. Dessas quatro doenças que eu citei, a pessoa encontrou IgM para a rotavírus. O que ela tem? Rotavirose. e isso ajuda ou auxilia o tratamento específico, para que seja um tratamento melhorado e específico para essa pessoa. Nessa circunstância, a pessoa, então, ela consegue evidenciar pelo IgG e IgM qual doença infecciosa está causando aquele sintoma no momento. E aí, por fim, a gente viu que eu também posso dosar os IgS e especificamente descobrir qual alergia a pessoa tem ou hipersensibilidade do tipo 1 para que ela trate e não venha ser tão reativa. O meu filho eu descobri de uma forma muito dramática. Estava cortando grama lá em casa e o mesmo gostava de cortar a grama lá. E aí, foi de tarde o menino prostrou com febre. Eu falei, cara, o que é isso? E sim, ele tinha dois anos e aí começou, né? Febrezinha, chata. Aí, começava a tratar de pironazinha, melhorava, mas, cara, esse menino não está tossindo, esse menino não tem nada. Do nada é dar febre próstata. Porque, assim, às vezes dá uma gripezinha, tal, criança é comum. Então, assim, a gente sempre tem uma de pirona em casa ou um paracetamol, que seja, né? E aí, eu estava numa época seca, falei, não pode ser dengue. Mas, mesmo assim, eu fiz sorologia para dengue, eu fiz sorologia para epistembar, eu fiz sorologia para citomegalovírus, encontrei nada. Aí, fui dosei IgE total. Falei, bom, só pode ser alergia. IgE total, normal de uma criança, é abaixo de 150 unidades. Dele, deu 1.450. Falei, ah, então o problema é alergia. Depois que eu descobri que era alergia, falei, agora, eu vou fazer anamnese. Bom, eu estava cortando grama na hora que ele deu isso. Então, o que eu fiz? IgE para grama. E deu. Aí, fui descobrindo outros IgE's pela anamnese específica e tirei tudo. Tirei o contato com a grama, tirei o... Quando eu ia cortar a grama para o Guilherme, 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 falava para a Priscila. Eu falei, Priscila, pega os meninos, sai, depois que eu cortar a grama aqui, volta. Mesmo assim, eu ficava espirrando. Mas, assim, já era um contato menor. Aí, fizemos um tratamento de dessensibilização. O Guilherme passou dos dois anos de idade até quase o terceiro ano de idade dele. Tipo assim, zero frutose, zero lactose, zero trigo, zero tudo. Quase. Eu falei assim, meu Deus, meu filho daqui um dia vai estar comendo madeira. Eu estava preocupado. Eu orei de muita Deus. Muita fé nessa, hora. Eu sempre falo, né? Que Deus nunca nos abandona nesse momento. Aí, um tratamento que era para durar quatro anos, olha só. Agora, com oito anos de idade, estava com dois, né? Com seis para sete anos de idade, que era para finalizar o tratamento. Graças a Deus, meu tratamento, com oito meses, foi concluído com êxito. Aí, onde eu falo também, entra a mão de Deus nessas horas. e sempre acompanhando. Tinha época que eu mesmo, eu já fui padeiro, né? Antes de ser biomédico, eu mesmo preparava bolo para ele sem trigo, zero lactose. cara, era uma dificuldade encontrar esses produtos aqui em Anápolis. Você não está entendendo. Mas eu fiz conforme manda, porque eu sei que se persistisse, ele ia chegar aos oito anos, aos dezesseis anos, aos dezoito anos, hiperalérgico, né? Talvez até sofrendo com asma. Muita coisa da origem da asma está em uma criança que não foi observada esse sinal e sintoma lá com dois, três anos. Tanto começa. e aí você tem que observar isso, né? E tratar. Tratamento não é barato, mas eu falo que se deixar vai ficar pior e fica mais caro depois. Então, você faz essa dessensibilização e aí hoje ele é uma criança alegre, normal e feliz. E aí, obviamente, sobrou uma coisinha que todo mundo tem alergia desde enquanto que é alergia a ácaro, poeira. Mas isso é fácil resolver, é só manter a casa limpa e arrumada. Travesseiro, você tem que trocar ele de seis em seis meses, né? Porque vai acumulando ácaro, você troca aquele negócio. Tem gente que fica com travesseiro aí no início do enxoval do casamento, pelo amor de Deus. pra travesseiro, você troca ele de seis meses. Tá muito apertado, você troca de ano em ano. É igual a escova de dente. Tem que trocar a cada mês. Então, senão vai juntando muita bactéria ali, muito ácaro e aí você tá se contaminando com a carga desnecessária de micro-organismo. Então, assim, às vezes você não sente isso porque você é bem pouco reativo, mas você tá se contaminando. Agora, quem é reativo na hora. Tá bom, pessoal? Então, vou concluindo aqui minha aula. A gente falou de doenças infecciosas, como determiná-las pelo IgG e IgM. Tratamos aqui um quadro de toxoplasmose persistente do IgM. Falamos de dosagens hormonais, falamos de dosagens de IgS, certo? Isso tudo pra aula de hoje. Então, a aula bem completinha, pega a aula, dá uma revisada faz aí o seu mapa mental, certinho, faça os exercícios que eu coloquei no e-book lá do Ava, os exercícios comentados. Eu não coloquei mais em pós-aula, 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 como eu vinha falando. Eu peguei um encontro, lancei o e-book com todos os exercícios de imunologia clínica comentados, tá bom? Em vídeo. e lá na aula eu expliquei, na primeira aula que a gente teve depois da prova. O e-book tá aqui e como que ele funciona, certinho? E aí, nas minhas aulas gravadas, você vai encontrar essa aula gravada, assim como as demais de imunologia clínica que a gente teve, tá bom? Faça o resumo, estuda, faça os exercícios. Teve dúvida? Pergunta, tá bom? no momento da aula, pergunta, certo? Então, é para isso que nós estamos aqui. E aí, nesse momento, eu deixo para dúvidas. Se tem alguma pergunta, eu estou aqui para respondê-la, né? Se não tem, eu vou ficando por aqui, né? Agradeço a presença de todos vocês e até semana que vem, pessoal. Mas, se tiver dúvida, pode falar aí. Tem alguma dúvida em relação a tudo que você está falando? não. Então, obrigado pela presença de todos. Até semana que vem. Beijão no coração. Tchau.